E aí galera, beleza? Meu nome é Leandro e hoje eu vou trazer pra vocês aí mais um unboxing. Hoje vai ser sobre um mini painel de LED aí, é um painel de LED da Ulanzi, tá vendo? Ele tem 96 LEDs, é um produto que a gente comprou pra auxiliar nas gravações aqui e eu vou fazer o... eu achei muito bom ele e por isso eu vou fazer o unboxing, a gente não vende na loja mas quem tiver interesse em comprar, tá bom? Vale muito a pena. Aqui tá a caixinha dele, vem algumas informações e algumas especificações aí se tiver dando pra ver, pausa o vídeo pra você poder ler essas informações. Aqui fala outras informações também do que vem na caixa, tá bom? Ele vem dentro desse saquinho aqui, é um painel bem pequeno mesmo, tá? Ele auxilia aí na iluminação de unboxing, de gravações. Ele tem uma entrada padrão aqui para tripé ou se não pra aquelas entradas de câmera que fica em cima. Ele tem uma chavinha, liga e desliga aqui. Você pode tanto usar a luz branca, digamos, quanto a luz amarela. Essa parte ela é colada por imã, tá vendo? Então você pode colocar a iluminação branca, aqui estão os LEDs, ou a iluminação amarela de acordo com a cor que você preferir aí nas suas gravações. Você pode ligar ele tanto pelo cabo micro USB aqui embaixo, quanto pelas baterias aqui, tá bom? E é interessante aí, como ele não fica muito bem só assim, você ter ou um tripé pra colocar ele, vou colocar aqui pra você só para demonstrar, desta maneira, ou colocar em cima de uma caixa estanque, se for na GoPro, nessa caixa estanque de alumínio profissional aqui, que você encaixa ele aqui em cima, dessa maneira, aperta essa arruelinha aqui, digamos, e ele fica bem firme assim, assim você consegue gravar, entendeu? Tirar as suas fotos de uma melhor qualidade e gravar os seus vlogs. Aqui não tem luz nenhuma, zero luz, primeiro teste, sem luz agora, e aí ficou bom, ficou ruim, me fala aí a diferença, o que vocês acharam. Agora com a luz ligada, fazendo um vlog, a luz tá dando umas piscadas aqui, pode ser a regulagem, vou desligar, e vou ligar novamente, pronto, certinho. Aqui não tem luz nenhuma, zero luz, tá? Aí ó, zero luz, fazendo o teste com a GoPro, literalmente no modo noturno aí. Vamos ver agora, luz ligada. Então, é um acessório bem legal aí, tá bom? Vou colocar as baterias que eu separei aqui, pra vocês verem que ele tem aí uma iluminação bem forte, tá bom? Ele necessita de quatro baterias AA, certo? Só tô encaixando as pilhas aqui, e já mostro pra vocês. Não se esqueça, enquanto isso, de curtir o nosso canal, beleza? Se inscrever, e se ficar alguma dúvida, deixar nos comentários aí embaixo. Esse painel que tá aqui na frente, é com a luz amarela, ele vai ficar desta maneira, tá bom? Isso é uma caixinha estante profissional da GoPro, você acender, não vai ficar assim, certo? É uma iluminação bem forte, e como eu disse pra vocês, você pode tirar, esse painel aqui da frente, que é por imã, e colocar o mais transparente, digamos, pro LED ficar branco aí, e ter uma iluminação bem boa no seu rosto, tá bom? Pra ficar igual as pessoas gravam vlogs, ou tiram aquelas fotos legais, com aqueles ring lights aí. Esse é um dos acessórios que ajuda bastante, beleza? Esse foi mais um review aí, e um unboxing do nosso canal. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal pra ajudar a gente, não se esqueça, e se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, que vai ser um prazer em responder. Muito obrigado por ter me assistido, meu nome é Leandro, e fui! E aí